Boa tarde. A viagem é no ar? É no ar não senhora, a viagem é no chão, né? Porque viagem no ar é avião. Isso aqui é carro. Carro. Não merece não gente, esse povo. Eu hein. Adorância. Entra aí logo. Tá louco esse monte de cadeira aqui. Coloca o cinto, moça. A porta não fechou não, moça. A senhora tem que pular de lá e fechar. A senhora tem que fechar, né? Eu dirijo. A senhora fecha a porta e eu dirijo, né? A viagem é no ar, moça? Ar. A viagem é no ar, moça? No ar? Não, aqui é... Boa tarde. Boa tarde. A viagem é no ar. Boa tarde. Boa tarde. A viagem é no ar? Não é no ar. Pronto. Fechou. Boa tarde. Eu vou sair agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.